E você já ouviu falar em jejum intermitente? Esse método de alimentação onde alternamos períodos de jejum com períodos de ingestão de alimentos saudáveis vem ganhando cada vez mais adeptos. Mas será que isso pode ser benéfico para quem tem fibromialgia? Bom, os estudos indicam que o jejum intermitente pode ter efeitos anti-inflamatórios no seu corpo. E isso é ótimo para quem lida com essas dores crônicas como a fibromialgia. Além disso, o jejum intermitente pode ajudar na regulação do seu sono e o aumento da sua energia que são dois pontos muitas vezes comprometidos em vocês que têm fibromialgia. No entanto, é preciso cautela antes de iniciar qualquer mudança na sua dieta. Converse com um especialista sobre o assunto e cada corpo reage de uma maneira e o que é benéfico para alguns pode não ser para outros. Me conte aqui nos comentários se você já faz ou gostaria de fazer o jejum intermitente.